Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tower of Fantasy. Vocês querem acessar esse local do mapa, vem comigo, fica até o final do vídeo que eu vou fazer o passo a passo pra vocês. Começando então no Cais de Banges, nesse local do mapa aqui, ó, vocês estão vendo, do lado esquerdo tem uma máquina. Nós vamos pegar uma bebida gelada, que vai ser o primeiro item que a gente vai pegar da missão, antes de falar com o NPC. Chegando na máquina, pessoal, a gente vai pegar essa bebida aqui, ó, azulzinha. Beleza. Na sequência, nós vamos fazer mais uma bebida por uma segurança. É bem tranquilo, vamos comprar um pouco de água com gás. E na máquina ali, na panela, nós vamos usar um pouco de mel, água com gás e morango, pra poder fazer essa bebida aí. Eu vou colocar aqui pra vocês, é bem tranquilo, dá pra vocês darem uma olhadinha rápida aqui. Dá pra pôr uns dois de cada, pessoal, e completa com a água. Eu coloquei uma taxa bem alta, deu 91%, é tranquilo, então dá pra fazer a receita aí, sem nenhum problema. Depois disso, nós vamos usar, então, os pontos das missões de treino. Vim aqui na loja, pessoal, a gente vai comprar presente sofisticado. Se vocês não tiverem esse item, comprem duas caixas. Eu aconselho a comprar duas já por segurança. Comprem duas caixas dessa. Comprando, o que nós vamos fazer? A gente vai abrir a caixa e vai escolher esse item aqui, ó, que é o kit de ferramenta. Tá vendo, ó? Precisamos de dois kits desse aí pra poder fazer o processo, tá bom? Pegando, então, vamos conversar no NPC no mapa, nessa parte aqui, ó, como vocês podem ver no mapa. Chegando aqui, falem com a hiena sempre a opção de baixo. Tranquilo, ó, sempre a opção de baixo. Ela vai liberar a entrada, pessoal, aqui nessa área do mapa e a gente vai falar com esse NPC aqui, ó. E ele vai pedir aquela bebida que a gente fez. Vamos ver qual que ele vai pedir. Porque, no caso, ele pediu de morango, tá vendo, ó? Já entrega pra ele, tranquilo. Animação é bem legal, né? Maravilha, ó. Recebemos esse item da missão. Agora, vamos pra outra parte do mapa. É aqui, pessoal, ó. Bosque do sétimo dia no norte. Descendo aqui, então, no portal, a gente vai lá em cima, onde tem essa antena, parece essa antena parabólica aí, ó. Então, vamos subir lá. Chegando aqui, a gente vai ativar a máquina. Conforme a gente tem o kit, vamos usar, então, o kit de ferramenta pra acionar aqui. Ó, acionou um, acionou a outra. Tem uma do lado de fora também, pessoal. Que fica aqui, ó. Total são três, ó. A gente vai acionar aqui. Beleza. A gente fala aqui com o computador, né? Ativa ele, ó. Vai na opção. Então, Vai liberar um sinal aqui na antena. E vai se comunicar com a parte do mapa ali. Então, uma parte nós já conseguimos. Vamos pra segunda etapa do processo, pessoal. Nessa outra parte do mapa aqui, ó. Bosque do sétimo dia do sul. Descendo do portal, vamos ali, como se fosse aquele outro portal ali, ó. Vamos subir lá. Subindo, tá vendo? Tem a outra antena ali, ó. Vamos nesse outro lugar do mapa. Rapidinho aqui, ó. A gente já desce. Aqui, pessoal, vamos entrar com estilo, né? Fazer um negócio bonito. Porque tem as arlequinas ali embaixo, são bem chatinhas mesmo, viu? Então, como a gente tá com pressa, a gente já corta o caminho aqui, ó. Pronto. Entrando aqui, pessoal, só vir no computador. Aciona. E ativa. A antena vai se comunicar com a outra parte do mapa. Agora aqui, pessoal, é bem simples. Agora é só a gente chegar ali no centro pra poder acessar o local que foi liberado no mapa ali, ó. Na Baía de Návia. Bem no lago ali. É bem tranquilo, ó. A gente vai sair aqui. Na volta. Bem simples. A gente já dá aquele... Tá vendo, pessoal, onde tem esse feixe de luz? É aquela parte da ilha bem no meio do lago ali. Chegando aqui, a gente já entra. Que é o parque ecológico. E manda ver. O legal, pessoal, é que aqui, uma das partes da montaria, que é do Voyage, fica aqui dentro. Bem legal, né? E a gente consegue pegar também. Depois, falem nos comentários se vocês gostaram, curtiram, sabiam sim ou não se ajudou vocês. Compartilha se vocês puderem. Deixa aquele like pra ajudar a gente. E um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! E um grande abraço, pessoal, 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 pessoal.